Música Sim, prometi que ia voltar com o vídeo de responder nos comentários e então voltei pra fazer a segunda parte do vídeo porque vocês têm muitas perguntas, muitas curiosidades foram deixadas aqui no canal este ano então aproveita que esse vídeo é um geralzão sobre tudo que vocês perguntaram, tá bom? Vou deixar linkada aqui em cima a primeira parte, aqui no bloco de informações também vou deixar a primeira parte então quem perdeu, assiste o vídeo porque a sua pergunta, a sua dúvida pode estar lá, tá bom? Sem nada longas, bora lá deixar o joinha, aproveitar pra se inscrever no canal porque assim você vai querer assistir todos os vídeos que entram por aqui e agora em 2018 vem muita novidade por aí, então minha amiga aproveita, se inscreve se você não me conhece, prazer, Lali Oliveira gosto de perfumes, gosto de maquiagem sou meio louca de vez em quando, mas sou bem humorada e você vai gostar de fazer parte dessa família, tá bom? Então bora lá responder as dúvidas de vocês Uma coisa que me perguntam sempre e bastante é sobre pó facial então a gente já sai de livro pra falar de beleza sempre me perguntam quais são os pós faciais que eu gosto de usar e quais tons e etc não lembro se eu falei isso no primeiro vídeo, se eu falei, então vocês desconsiderem mas assim, os pós que eu mais gosto de usar é o Blot Powder da MAC e o tom que eu uso no Blot Powder é o Deep Dark, tá? O blot tem vídeo aqui no meu canal, vou deixar aqui linkado falando sobre ele o blot é um pózinho bem ultra fino da MAC pra retoques então você tanto pode fazer a sua maquiagem completa, passar o seu pó facial levar o Blot Powder na bolsa pra fazer retoque quando a maquiagem começar a brilhar e tal ele não vai adicionar cor, não vai deixar a sua pele sobrecarregada não vai deixar a maquiagem pesada, ele só vai tirar mesmo o brilho, tá? é... gosto bastante dele, super indico é um investimento que super vale a pena você fazer é... de pó facial mesmo outro que eu gosto muito de usar e que já é pó mesmo é o pó da Vult, o pó facial da Vult eu uso a cor 05 mas também consigo usar a cor 06 então gosto dele, acho que ele tem uma textura muito boa se a sua pele é bem oleosa e você é bem insegura de fazer a pele só aplicar pó quando a sua pele pede ele é um produto bom porque ele cumpre a função de só tirar o brilho adiciona um pouquinho de cor sim mas ele não é muito pesado, sabe? como outros pós então eu gosto bastante dele e te aconselho a experimentar isso que eu falei agora a fazer a pele e só passar o pó quando a sua pele realmente te pedir porque assim a sua maquiagem dura mais o efeito fica mais bonito é uma técnica que eu comecei a adotar esse ano gostei bastante inclusive falei em algum vídeo do VEDA em agosto respondendo essa pergunta será que toda vez que eu preciso fazer maquiagem eu preciso aplicar pó? e não, você pode sim esperar um tempo até a sua pele começar a brilhar pra daí fazer a aplicação do pó isso é bem legal ajuda, como eu falei sobre o blot a deixar a pele com um aspecto mais bonito mais natural, mais luminoso e melhora o aspecto tanto pra vídeo quanto ao vivo e foto então nem se comenta porque a pele não fica sobrecarregada não fica com aquele efeito artificial, sabe? fica bem bonito e além do blot e do pó da Vult, outro que eu gosto também de usar bastante é o pó translúcido sim, eu uso o pó translúcido às vezes da Dylos, acho que tem uma textura bem legal inclusive ele também consegue matificar o batom então se você tem um batom cremoso, você ama, mas só que ele é cremoso e isso te deixa agoniada aproveita, experimenta pegar um pouquinho de pó com o dedo de pó translúcido, aplicar fazer assim, ó que aí ele deixa o batom mais sequinho, tá bom? respondida a pergunta sobre pó espero que sim bom, outra coisa também que esse ano me fizeram muita pergunta sobre foi sobre primer eu falei no outro vídeo sobre o primer da Revlon que foi uma pergunta que me fizeram inclusive eu gravei resenha do pó da Revlon esse ano falando sobre ele na verdade esse ano teve muitas resenhas de produtos para pele oleosa primes principalmente mas sempre me perguntam quais são os meus primers favoritos o primeiro lugar fica sempre com o Blemish Blur da Quintal gosto bastante dele, na verdade ele é um BB Cream alguns tons de pele conseguem usar ele sozinho e gostar bastante outras pessoas não conseguem porque ele fica bem claro, meio cinza outros ele fica meio escuro assim, na minha pele logo quando eu aplico eu acho que ela fica meio cinza depois de um tempo ele some no dia da resenha até vocês viram, não fica marcando tanto mas eu nunca usei ele como BB Cream sozinho acho que nem vejo muito sentido nisso eu prefiro usar ele mesmo como primer e super indico para usar como primer porque ele é assim, maravilhoso ele realmente é um uso contínuo, sabe? ele é um tratamento quanto mais você usa mais efeitos positivos ele deixa na pele com o uso contínuo, os poros vão diminuindo a oleosidade vai diminuindo também ele protege a pele contra a poluição então isso é fundamental, sabe? poluição é uma das coisas que destrói totalmente a pele então ter um produto desses é perfeito segundo o que eu gosto muito não é nem um primer de verdade mas é um produto muito bom para quem tem pele oleosa que é o Eye Control da MAC ou MAC eu gosto bastante dele acho que ele deixa a pele bem sequinha, protegida do óleo e não é aquela coisa seca com efeito rebote, sabe? ele até assim, ele deixa a pele com uma textura de viço não é um viço oleoso mas um viço de pele cuidada melhor até do que o da Quintal porque eu acho que o da Quintal, Blamish Blam, ele deixa a pele bem sequinha mesmo e aí é mais para quando você quer aquele super efeitão, sabe? e principalmente para dias em que o calor está de matar e você está aí, ó, só no brilho então ele é bem mais... mas já o da MAC, ou MAC, como vocês preferirem eu chamo a hora de um jeito, chamo a hora de outro jeito e acho que dá mesmo ele seca, controla mas ele não deixa super seco o artificial ele deixa um seco natural que dá um glow, assim, bem radiante, bem legal gosto bastante dele e o terceiro que já foi um dia o primeiro lugar é o da Revlon, o Revlon Photoread ele gosta muito desse primer, principalmente para foto se você vai ter um evento se você vai para alguma ocasião, assim que você vai tirar foto, você vai fazer vídeo ele é perfeito, sabe? porque ele deixa a sua pele muito bonita porque quando a foto é feita, né? os pigmentos dele ele tem micro pigmentos que rebatem, refletem a luz assim, ele não vai deixar você com aquela zona de claridade típica de pó translúcido mas ele vai causar um efeito quando for feita a foto quando for feito o vídeo que vai deixar a sua pele com uma beleza, sabe? com a radiança ele vai melhorar o aspecto ele vai deixar a sua pele muito bonita porque o Photoread é uma linha preparada especialmente para isso para câmeras, né? para vídeo, para foto então ele é aquele primer que deixa a pele completamente perfeita para o olho artificial, sabe? para câmera então eu gosto bastante dele é um dos meus prédios, assim, favoritos para quando eu vou quando eu sei que eu vou para alguma ocasião que eu vou tirar foto ou nem tanto para vídeo mas para foto mesmo eu gosto muito do efeito que ele dá ao vivo também é bem legal porque ele sela muito bem também os poros e assim, eu acho que atualmente me incomoda mais poros do que oleosidade oleosidade, oleosidade já não me incomoda mais tanto porque como eu disse eu mudei os meus hábitos tenho hidratado mais a pele então ela está até um pouco mais controlada tá bom? então eu gosto muito desses três primers, tá? bom, eu falei de hidratação e aproveito para responder outra pergunta que também super me fazem sobre qual o hidratante que eu mais gosto quais são os meus hidratantes favoritos para pele oleosa fiz um vídeo aqui no canal e também falei no primeiro vídeo de comentário de vocês sobre o hidratante da Quintal que se tornou um dos meus favoritos sim eu gosto da textura do hidratante da Quintal o que eu uso é o anti acne mas tem o regenerador o clareador e o anti-idade todos os três, assim, são bons em suas determinadas especificidades, né? mas agem da mesma maneira todos eles hidratam muito bem e também não deixam a pele com brilho então tanto faz qual você vai escolher porque todos eles para quem tem pele oleosa se dão super bem o caso mais só é a segunda função se você quer se você tem oleosidade de acne se você tem oleosidade quer tratar sua pele regenerar acho que o regenerador é até o mais legal para os poros também se você quer clarear enfim é só você ver qual é a segunda função que você quer porque eles trabalham muito bem no quesito brilho no quesito oleosidade tem um preço, assim que não é tão maravilhoso mas se você compara com outros produtos para pele para hidratação que estão aí no mercado de marcas como Roche, Possei Vichy e etc eu acho que é um preço competitivo de mercado justo e assim eu não me dou também com produtos da Vichy que é uma marca de Daron Cosméticos da L'Oreal que é um pouco mais acessível eu gosto com os da Roche, Possei até me dou um pouco melhor mas assim ainda não tive um hidratante deles para dizer assim foi amor foi tão perfeito quanto aconteceu comigo a relação boa e a sensação maravilhosa ao utilizar o hidratante anti acne da Quintal é um produto natural é um produto que não é testado em animais tem cogumelos então assim o efeito que ele dá para a pele com tendência à acne né aliós com tendência à acne é sensacional então eu super indico tá bom? Bom, é isso essa foi a segunda parte do vídeo respondendo perguntas de vocês respondendo os comentários que vocês deixaram ao longo do ano e algumas outras dúvidas que vocês me mandaram em mensagens inbox, etc espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esquece de clicar aqui embaixo no joinha olha se inscreve no canal para você não perder nenhum dos vídeos ativa as notificações também e sabe por que que é importante você deixar o joinha? porque se você não deixa o joinha o YouTube vai lá e cancela a sua inscrição porque ele acha que se você não curtiu você não gosta do canal você não quer receber as novidades do meu canal então por favor deixa o seu joinha porque isso me ajuda e te ajuda também a receber todas as novidades tá bom? beijos e até o próximo vídeo tchau tchau tchau